Oi gente, hoje eu vou dar uma dica pra vocês no site da Zara sobre esse perfume Wonder Rose Tá, o que acontece? Agora, no saldo da Zara, de janeiro, ele tá saindo por R$ 59,00 100ml Prestem atenção, que é esse aqui embaixo, marcado em amarelo Do lado da coleção nova, ele tem o mesmo perfume por R$ 30,00 por R$ 69,00 E a versão de 200ml custa R$ 159,00 e a de R$ 10,39 Então vocês tem que dar uma procurada no site pra não comprar gato por lab Porque você veja, comprando 100ml por R$ 59,00 é muito mais do que R$ 30,00 o preço que tá ali de R$ 69,00 E se você comprar duas vezes o de 100ml pra você ter 200ml, ainda vai sair mais em conta, se eu não me engano, por R$ 120,00 Do que você pagar R$ 160,00 no preço que eles estão colocando agora na nova coleção O perfume é o mesmo, gente, a diferença é que alguns vêm com umas capas diferentes, algumas embalagens Por isso que tem edições limitadas e tudo mais, que é o caso desse que tá na promoção Tá, mas é a mesma coisa, então vocês tem que dar uma procurada Pra que não, justamente, não acabem gastando muito mais numa coisa que não precisava O Under Rose, ele lembra este perfume aqui que eu vou mostrar pra vocês Que é o Dallacoste L Sparking, tá bom? Então, é praticamente, é bem similar o cheiro, tá bom, gente? Essa é a dica de hoje